Olá, boa noite. Começa agora mais um Aqui Entre Nós de Teveja, segunda-feira, dia de conversar com o colunista Reinaldo Azevedo, aquele que não saiu de férias. Tudo bem, Reinaldo? Eu mesmo não saí de férias, né? Eu até brinquei hoje na rádio, eu disse, hoje começa a minha segunda semana das férias que eu não tirei, que eu tinha anunciado duas semanas. E aí, bom, e ainda bem também, né? Porque a crise precipitou, né? Boa noite, Silvio, eu vou fazer como o Dilma, vou saudar os telespectadores. Oi, telespectadores. Reinaldo, esse aqui é o último programa de julho, de julho, calma, de julho, de julho, porque em agosto, né? Temos aí no dia 16 agendado o grande protesto, pelo menos anuncia-se, prenuncia-se ser um grande protesto, mais um pela saída da presidente Dilma Rousseff. E aí eu leio hoje nos jornais, na verdade no final de semana já tinha essa informação, Reinaldo, de que a Dilma resolveu participar do programa do PT, programa raivoso, provavelmente, do PT, que vai ao ar no dia 6, 10 dias antes. Reinaldo Azevedo, a gente pode até fazer uma enquete, quem foi o gênio que sugeriu? Eu gostaria de saber. Eu fico, olha, é estupefacente a forma como o PT perdeu a leitura da política, né? Eu vou dizer, eu não gosto desses caras, faz tempo, embora eu tenha sido praticamente um fundador, né? Quando eu era criança, mas faz muito tempo que eu me desliguei. Uma coisa certa, e me irritava a capacidade que o PT tinha de ler direito à realidade. Atenção, telespectadores, quando eu digo que alguém lê direito à realidade, não quer dizer que eu concorde com as respostas que lhe dê. Eu não concordava com nenhuma das respostas do PT, mas eu dizia, eles sabem qual é o problema, eles sabem identificar o problema, ainda que por oferecer soluções falsas. O PT perdeu completamente a leitura da realidade. Eles estão doidos, enlouqueceram. Então, vamos ver. O pior é que já passou por isso, a déjà-vu, né? 15 de março, o país assistiu as maiores manifestações da sua história. Não adianta, ah, não sei o que, foi maior, não foi. Se você pegar a população toda que foi pra rua nos vários estados, no mínimo, na perspectiva mais pessimista, ou contra os manifestos, 2 milhões de pessoas. Podendo chegar, sei lá, 4. Nunca houve nada assim. Eu lembro que a manifestação, ah, vai ter manifestação, não vai ter, quantas pessoas haverá. Olha, eu sou macaco velho de manifestação, entendeu? Eu ajudei a fazer as diretas, tal, tava lá. Eu falava, ah, 200 mil pessoas, 300 mil pessoas, e já me parecia muita gente. Talvez fosse isso, mas aí a Dilma fez o favor de, no dia 8 de março, no dia da mulher, ela fez o favor de ir pra televisão, fazer um pronunciamento oficial, que de mulher não tinha nada, era, na verdade, proselitismo em causa própria. E aí, meu filho, ela botou 2 milhões de pessoas nas ruas, sem demérito dos meninos que estão organizando essa coisa, né? Porque tem gente aguerrida, tem o Movimento Brasil Livre, tem o Vem Pra Rua, tem o Revoltados Online, são pessoas aguerridas, organizadas, que estão fazendo a coisa. Mais evidente que ela ajuda. Na véspera, o PT ainda tentou fazer ali, botou 30 mil na consolação. Botou 30 mil na consolação. Sindicato dos professores, foi uma coisa esquisitíssima, né? A PBL aproveitou pra declarar uma greve, que acabou agora há pouco, deu tudo errado. O PT decidiu fazer rigorosamente a mesma coisa. Então, agora, diz que o PT vai fazer pequenas manifestações em defesa do governo e do partido. E a Dilma vai participar do programa no dia 6, que já é, desde já, o maior panelaço da história. A coisa... Anunciado pelo PT. Anunciado pelo PT. A coisa que você não precisa ser pitoniza pra saber. A coisa que você não precisa ter esforço nenhum. Vai acontecer. Ela deveria estar com a popularidade ali na casa dos dois dígitos, 17, 18%, quando houve aquele panelaço histórico. De lá pra cá, a coisa piorou muito. A economia, inclusive... Ela tem 9, na mais otimista das pesquisas. Exatamente. Um dígito. Na mais otimista, 9. Até a inflação já passou. Ela vai participar de um programa cuja pauta é defesa do governo, defesa do PT. Segundo o Lila, está melhor do que há 13 anos. De novo, voltando pro PSDB, com quem eles estariam querendo conversar, supostamente. Quer dizer, é um desastre. E mais, condutor do programa vai ser o José de Abreu, o ator José de Abreu. Aí, veja. Qual o problema, José de Abreu? Não vou entrar no mérito dele de ator e tal. Há quem goste do gênero. Bem, não discuto. Agora, na internet, nas redes sociais, ele é um hater profissional. Ele é um odiador profissional. Ele está lá pra provocar as pessoas. Ele agride as pessoas que não gostam do PT. Ele ataca as pessoas. Não é exatamente uma figura inclusiva. Não é disso. Qual é o meu ponto? Se eu fosse... Não estou querendo, não, tá? Que eu estou bem onde eu estou. Se eu fosse assessor da DIA, eu ia dizer assim, presidente, não é disso que a senhora precisa. Então, a senhora vai pra televisão e diga, olha, a situação realmente é muito difícil, né? Está mais difícil que eu imaginava. Eu fico pensando, Reinaldo, o que passou pela cabeça ali? Acha que é uma vacina? Que vai dar uma vacina, só vai piorar. Só vai piorar. Deve chegar a falar, olha, eu prometi coisas que eu não vou poder cumprir. Infelizmente, adoraria, mas não posso. Porque não tem dinheiro. Expõe o problema. Conversa com as pessoas. Piora, ela não vai ficar. Então, assim, poderia, inclusive, partir desse princípio. Presidente, piora, a senhora não fica se a gente fizer isso. Agora, fazendo esse troço, pode ficar pior. A troco de quê? Quer dizer, esse negócio, já que está todo mundo criticando, vamos voltar para os nossos radicais? Isso é um desastre total, uma burrice sem tamanho. O que se passa na cabeça dessas pessoas? Realmente, não sei. Eles estão cometendo erros em série, né? Então, na semana passada, aí foi o dia, foi a semana da tentativa de pacto, né? Então, vai, o Lula estaria estimulando uma conversa com a FHC e tal, o Instituto negou, no dia seguinte o Edinho disse que sim, o Paulo Okamoto disse, não, precisamos sempre conversar. E o Fernando Henrique respondeu. E o Fernando Henrique deu a resposta que... Vamos conversar em público, né? Vamos conversar em público. Qual é a pauta? Porque também tem uma coisa aí, né, Silvio? Conchavo não, né? Qual é a agenda? Participar disso. Qual é a agenda? Ela não tem agenda hoje para falar com os aliados, esse é o problema. Se ela tivesse uma agenda para falar com os aliados, já seria uma grande coisa. Então, vamos sentar aqui, nós que estamos no governo, os 850 partidos do governo, vamos sentar aqui, temos a maior base em tese do ocidente, no Senado e na Câmara, e a nossa agenda é essa. Se não tem agenda para conversar com a situação, que agenda existe para conversar com a oposição? Além de nenhuma. E não tem. E essa é a dificuldade. E aí, quando você pega os dados econômicos que fazem o favor de só piorar, né? E só pioram porque, de fato, é bom. Eles estão colhendo o que plantaram, aí como é que faz? Para emendar no que você está dizendo, Reinaldo, a semana terminou, a semana passada, com aquele discurso do presidente Lula, ex-presidente Lula. Claro que estava na plateia dele, no ambiente dele, com os sindicalistas, né? Mas dizendo lá, olha, nós estamos cansados, estou cansado das mentiras e safadezas, das agressões, a Dilma, você escreveu no seu blog. E, de novo, aquela coisa da elite, né? Ou das elite. Quem será a dona zelite, que é culpada? Ah, deve ser o Léo Pinheiro. Deve ser o Léo Pinheiro, dono da OAS, ou que, segundo reportagem da Veja, está prestes a fazer a delação premiada. Eu fico, de novo, o que leva, o PT perdeu completamente a referência, o Lula fazer esse discurso hoje, nas circunstâncias atuais, quando o partido aparece ele próprio, grudado às empreiteiras, se alguém tem que representar um símbolo de elite, os empreiteiros são um bom símbolo de elite brasileira, né? Que vivem na proximidade extrema e viveram na proximidade extrema com o Lula. E aí vem assim, estou com um saco cheio de safadeza, mas e nós? Pô, nós também estamos com um saco cheio de safadeza. Reinaldo, quem tem triplex na praia, quem viaja em jatinho particular de empreiteiro, se hospedem em hotel de luxo... Cobram 500 pau por palestra. E quem é elite? Quem é elite? Quem é elite? Né? Quem é elite? Segundo o Léo, o filho dele não está exatamente, segundo parece que o Léo estaria disposto a contar, o filho dele não parece que vive uma situação, o Lulinho é uma situação muito difícil. O que a gente sabe lá desde 2003, quando recebeu aqueles 10 milhões, né? A GameCorp, a empresa do Lulinho. Quer dizer, que elite é essa? Né? Então, essa... Esta é a coisa que eles não estão percebendo. Há uma nova consciência e formação no país, que é a consciência das pessoas que trabalham, das pessoas que estudam, das pessoas que pagam impostos, das pessoas que arcam com as consequências do regime que eles criaram. É essa elite, é contra essa elite que o Lula está. E se a Dilma tem 9% de aprovação, na perspectiva otimista, e 7% no número mais magro... Que na margem de erro... Que na margem de erro para ser 5%, quer dizer que 95% do Brasil elite, pegue os dados das pesquisas por grupo de renda, hoje a avaliação dela é negativa em todos esses grupos, de renda, de escolaridade e de tudo. Quer dizer, essa é a elite? Será que é só a imprensa que está fazendo a cabeça dessas pessoas? Será que tanta... Infelizmente, quem dera tantos milhões lessem jornais, tantos milhões lessem revistas, tantos milhões lessem jornais, mas não é verdade. Não é só isso, é a vida real. Não que a imprensa tenha a vida real, estou dizendo a vida que as pessoas experimentam. Elas vão ao supermercado. Você quer ver uma coisa? Eu ri até esses dias, porque eu peguei uma reportagem e estava lá que o preço dos aluguéis tinha caído, porque, como as pessoas não estão alugando, dificuldades e tal, o preço dos aluguéis cai. Atenção, doutor Silvio, o preço dos aluguéis cai no centro da cidade, em áreas mais nobres, apartamentos de dois quartos e três quartos, cai, não aluga, o preço cai e tal. Na periferia, onde as pessoas muitas vezes alugam um quarto de sua casa, um quarto construído no fundo, o aluguel para os pobres está subindo brutalmente. Só que as pesquisas não pegam. Sabe por quê? Porque o cara lá também, ele está perdendo a fonte de renda dele, ele vai em cima do que é mais fraco, que é quem aluga, o locatário informal, porque é um locatário informal. E chega lá assim, olha, custava R$ 500,00, agora vai custar R$ 750,00, 50% de aumento, não quero nem saber, quer, quer, não quer, é assim mesmo, vai sair. E junto disso, o poder de compra, né? Esse final de semana, por exemplo, tinha uma reportagem do Jornal Folha de São Paulo, a reportagem foi à feira, foi fazer à feira, com R$ 100,00 no bolso, né? E concluiu ali que comprou praticamente 25%, 30% a menos do que comprou um ano antes, né? Isso. Isso é para a gente não falar que a inflação está só em 9%. Reinaldo, antes de você responder, eu esqueci de chamar os nossos telespectadores, quem quiser mandar a pergunta para cá, para o Reinaldo Azevedo, com a hashtag TVEJA, tá? Pode mandar. Estamos aqui, seguimos, continuando, Reinaldo. Então, portanto a inflação de alimento, por exemplo, é muito mais alta, a inflação de alimentos mais pobres ainda é mais alta do que se você pegar nós da classe média, já consumimos algumas coisas e tal, que tem um preço mais ou menos estável. Ali, na ponta, é mais caro, na margem é mais caro para os pobres. A vida dos pobres, tá dizendo, dos aluguéis, tá dizendo há pouco, na periferia também. Então, acabou essa história de elite, não? Agora, o PT, o Lula vai insistir nisso? O Lula vai insistir que tudo é um grande complô? O Lula vai insistir que tudo é uma grande tramóia? A vítima dos terríveis eles, né? Os eles, eles, eles. Quem são eles? Eles quem, né? Eles quem, quem? Primeiro que quem é que está governando com eles, né? Com eles. Aliás, e o PT só está numa situação muito difícil, porque esse arranjo todo feito com Petrobras, essa canalice toda, onde é que isso se deu? Foi com o povo? Foi, foi, é a classe média que o Lula, é a classe média que a Marilena Schaui não gosta? Quem fez esse acordo? Não, eles fizeram isso, eles, faz parte do modelo, que é uma outra coisa que também eu tenho insistido, quer dizer, é bom a gente não achar que isso que aconteceu, que eu acho que é uma das falhas da Operação Lava Jato às vezes, ah, é um desvio de meia dúzia de políticos canalhas, com meia dúzia de funcionários canalhas da Petrobras, com uma dúzia de empreiteiros canalhas. Não, a natureza do projeto é essa. Essa é a natureza do projeto. É assim que o PT entende o poder. Insisto a entrevista dada por Miro Teixeira à Folha, que desapareceu, eu não entendi por que, é o Leonardo Souza da Folha. O Miro Teixeira disse em 2003, eu vi nascer, ele confessou que viu nascer o Mensalão, o que nós vamos fazer com esse congresso? A gente compra o congresso burguês ou tenta ganhar com o projeto? Venceu, qual a proposta? Comprar o congresso. Comprar a consciência, tem até naquela época aquela frase que ficou subentendida no mundo, quando teve a reunião no meio da catástrofe, que era comprar a consciência é mais barato do que dividir poder. Exatamente. Que teria sido atribuída ao Zé Dirceu na época. Eu não duvido que tenha sido dita, porque o Dirceu, o espírito, tenha dito Dirceu isso ou não, o espírito com que eles governam é esse. Ou não, sempre foi. Ou então o Sarney não teria virado o que virou, um aliado próximo e toda a escola, ou de todos os outros. Porque todas essas pessoas passaram a ser boas. Quem continuou mal na cabeça deles foi só Fernando Henrique. Ou seja, mal continuou quem não se verga. Fizeram a mesma coisa com a Marina. A Marina era boa até que continuou petista. A hora que ela resolveu dissentir, disseram que ela queria roubar bife do prato do brasileiro. Não é isso? Por causa da independência do Banco Central. Ora, vejo. Reinaldo, ainda só para a gente encerrar o assunto manifestações, tem aqui um pessoal já mandando mensagem, que eu vou ler daqui a pouquinho para você responder. Mas o pessoal dizendo o seguinte, lembrando que hoje o Aécio disse que o PSDB desta vez vai apoiar e com firmeza as manifestações do dia 16. Quando eu digo espero que apoie, só por uma razão, não tem nada a ver com um lado. Todo mundo sabe que eu apoio manifestação, todo mundo sabe que eu acho que o governo tem que ser empichado, eu acho que cometeu crime de responsabilidade, todo mundo sabe disso. Quando eu digo que o Aécio tem, que está correta a perspectiva dele, eu estou dizendo que está correta do ponto de vista só da democracia, independentemente dos meus valores, do que eu acho. Por que eu estou dizendo isso? Começa com o altruísmo, que hoje eu disse no rádio. Só existe manifestação contra governo pacífica em democracia, ou não? Sim. Em ditadura e tirania não pode ter. Se tem, é pau. Portanto, uma manifestação pacífica, ordeira, só acontece numa democracia. Portanto, a panágio da democracia é a manifestação de protestos? Sim, é um deles. Então, não tem essa, por princípio, de demonizar manifestações. Dois, quem está pedindo impeachment, está pedindo impeachment segundo o que está na lei. Eu me irrito, isso me deixa furioso. Me deixa furioso que o PT me deixa furioso, assim, intelectualmente furioso. Não é furioso e tal, porque eu não sou furioso, eu sou uma pessoa muito tranquila. Me deixa furioso que se tente transformar o que é legal, o que é legítimo, o que é constitucional, em golpe. Não tem nada de golpe. Golpe é dizer, olha, nós não temos lei para tirar, não existe a lei do impeachment, não existe a lei 1079, e nem está prevista a interrupção do mandato do presidente na Constituição. Aqui é o seguinte, foi eleito, tem que ficar. Eleito, democrático, mas tem que ficar. Não tem nada disso na Constituição e agora estão querendo tirar. Isso seria golpe. Ou então, a presidente não fez absolutamente nada, não existe nenhuma evidência de irregularidade, e mesmo assim estão querendo tirar, porque, sei lá, não gostam dela e tal. Aí sim, não é o caso. Primeiro fez. Ah, mas eu acho que não fez. Bom, faz parte do debate democrático. Duas existem os instrumentos. Três, só sai, só sai, se ou passar pela Câmara, ou passar pelo STF. E no caso de passar pela Câmara, depois pelo Senado também. Porque o julgamento mesmo será feito pelo Senado. E tem ainda a questão do TCU, né? Tem ainda a questão do TCU, das pedaladas que você lembrou no teu blog, e teve protesto lá na frente do TCU, né? Exatamente. Não podemos esquecer isso. Aliás, é o tribunal que vai analisar as chamadas pedaladas fiscais, e está chegando a hora. E que fique claro, viu, Silvio? Foi protesto? Tudo bem, pouca gente e tal, porque é uma questão técnica, mas teve protesto no Brasil inteiro. O que eu saiba, só não houve, em todas as capitais, só não houve Rio Branco. No resto, teve, eu publiquei lá uma infinidade de fotos, que eu peguei da página da moçada na internet, no Facebook. Houve manifestações, as pessoas estão em vigília, cobrando TCU, que um terceiro ministro agora entrou na mira, né? Sim. A Folha de São Paulo publica hoje, e não estou fazendo qualquer reparo à reportagem da Folha. Ministro Vital do Rio. A Folha tem de publicar a reportagem. Agora, a gente nem por isso tem de deixar de analisar as coisas. Um terceiro ministro possível voto contra a Dilma entrou na mira do noticiário. Vamos lá, vamos colocar as coisas em ordem. Então, o ministro Haroldo Cedras, que é presidente do TCU, pode ou não votar as contas de Dilma em tese, os outros oito votam. Se houver empate, ele pode desempatar. Que se saiba, Haroldo Cedras tende a ser um voto contrário a Dilma. Muito bem. Há coisa contra o Haroldo Cedras, se não contra ele, muito próximo dele. O filho dele, Tiago Cedras, é acusado pelo Ricardo Pessoa, no âmbito da Lava Jato, e ter recebido um milhão de reais, em parcelas de 50 mil, para passar informações privilegiadas sobre o TCU. O dinheiro iria para o Haroldo Cedras? Não, segundo a acusação, não iria para o Haroldo Cedras, mas iria para o Raimundo Carneiro. Carreiro. Carreiro, outro ministro do TCU. Esse veio por indicação do Senado. Esse veio por indicação do Senado. Ministro, que também é dado como um voto contrário a Dilma. E, finalmente, agora, o Vital do Rego, numa outra história, lá da Paraíba, de Campina Grande, teria recebido dinheiro, saído da prefeitura, o irmão dele era prefeito, teria um contrato fantasma lá, com uma empreiteira, que mal existe, aí contratou um monte de empresa, que também não existe, fantasma, e ia parar dinheiro vivo na mão dele, segundo o depoimento de um rapaz lá, que também não parece ser muito flor que se cheira, segundo o histórico. De todo modo, você tem três ministros do TCU, contados como possíveis votos contrários a Dilma, enroscados. É claro que, no melhor dos cenários, os três se diriam impedidos para o governo, eles contam ganhar o voto da Ana Raiz, tem três ministros, pelo menos, que dizem que podem ser votos favoráveis a Dilma, e ali ficaria quatro a dois. Tá, digamos que esses ministros não se declarem impedidos, continuem a votar contra, e que o governo perca. Evidentemente, vai sobrar a sombra da suspeição, de que Dilma estaria sendo perseguida por pessoas, que têm uma reputação de caráter duvidoso e tal. É uma gente que não brinca em serviço. Insisto, eu não estou dizendo que a Folha fez parte de qualquer conspiração. se alguém me entregasse esse material como repórter, ou se eu fosse cavucar sabendo que existe, e chegasse a isso, que o Rubens Valente chegou também a publicar isso. Sim, sim. Acabou. Estou contestando nada. É bom a gente separar os domínios aqui. Sim, sim. É porque, às vezes, as pessoas confundem. Eu, por exemplo, acho que funcionário que vaza vazamento de investigação sigilosa tem de ser punido. Acho que sim. A imprensa não tem de ser punida. Se o vazamento chegou ao jornalista, se o jornalista foi atrás e conseguiu o vazamento, ele tem de publicar. Não tem que anunciar, né? Jornalista anuncia, né? Por uma razão óbvia, né, Silvio? Se eu, jornalista, conseguir, qualquer outro pode conseguir fazer uso daquela informação. Então, eu, jornalista, não vou fazer uso nenhum. Eu vou publicar. Não vou ganhar dinheiro com isso. Não vou chantagear ninguém com isso. Só estou dizendo. Quando um jornalista publica um vazamento, o que ele está publicando também é, olha, estão vazando. É isso que está sendo informado. Portanto, a imprensa tem que publicar o que sabe. Jornalista não é pago para segurar a informação. É pago para divulgar a informação. Tem que apurar, claro, tem que fazer. Não pode ser, não pode cair ali, não pode ser porta-voz desse ou daquele. Agora, o jornalista tem que segurar nada. Mesma coisa. Tem informação, tem que publicar. Agora, é preciso que a gente saiba que, evidentemente, o TCU entrou na mira e entrou a instituição na mira. Não são só os ministros que estão na mira, não. Muita gente perguntando aqui também sobre a CPI do BNDES. Olha aqui, o José Carlos Gomes dizendo o seguinte. Estão dizendo que a CPI do BNDES vai transformar a Lava Jato em Brincadeira de Criança. Acho difícil alguma operação na história do mundo transformar a Lava Jato em Brincadeira de Criança. Mas aqui ele tem um ponto, né? BNDES é abrir uma caixa de Pandora boa. Tem que abrir, tem que abrir, acabou e chega. É fim de papo. Tem que saber. Ah, não, os investimentos todos que nós fizemos fizeram sentido, estavam adequados, tem rendimento. Vamos saber qual é o problema de saber. O que você não pode é ter um banco público que lida com dinheiro público e que depois, na hora H, vai alegar sigilo de banco privado aí realmente em operações que não são operações de crédito normal com dinheiro normal. Evidentemente, né? São operações que diz respeito ao desenvolvimento. Tem de botar os dados a nu. Fim de papo, acabou. É. Reinaldo, e olha só. A gente pode mudar um pouquinho de assunto? Pode, pode. Porque o pessoal aqui que está dizendo Reinaldo, fala da marginal e do Haddad. Fala da... Eu ouvi você no rádio. A gente quer que você comente aqui também. Olha, o negócio é o seguinte. O ouvinte, o telespectador que não é de São Paulo, mas cuidado que loucura você sabe que contamina. Se espalha. Se espalha. Nós temos aqui em São Paulo o cinturão das marginais Pinheiros e Tietê. Para quem não sabe, para quem sabe, sabe o que eu estou falando. E você tem várias pistas. Tem as chamadas pistas locais, que dão acesso aos bairros laterais. E você tem as pistas centrais, são as pistas expressas. Até outro dia, a velocidade máxima nessa pista expressa era de 90 km por hora e a velocidade máxima dessas pistas locais de 70 km por hora. O prefeito Fernando Haddad, o nosso homem da bicicleta, o nosso ciclofaixista, como eu chamo, num trocadilho óbvio, resolveu baixar. Então, agora a pista central, a pista expressa é 70 e a pista local, 50. Bom, meu querido, você anda num carro a 50 km por hora para você ver o que é. O carro fica quase parado. Eu publiquei um vídeo no meu blog, muito engraçado, de um sujeito, aliás, um carioca perdido aqui em São Paulo, achado em São Paulo, um carioca em São Paulo, ele diz assim, e ele começa a filmar pelo retrovisor, diz assim, olha, olha, eu estou vendo uma bicicleta, uma bicicleta atrás de mim, ela vai me passar, ela vai me passar, e a bicicleta passa ele mesmo, né? Passa e vai embora. O negócio é o seguinte, queridos, na hora do rush, ninguém anda na marginal, nem a 50, nem a 70, nem a 90, nem nada, anda a 20, a 10, quando anda? O problema é o... O problema é o... Fora do horário do rush, aos finais de semana, por exemplo. Quando anda. Portanto, o cara, assim, então tem uma coisa que é defeito psicológico já, você está ali, parado, já, bravo, né? Porque está aquela coisa toda parada, e você lembra que o prefeito baixou a velocidade máxima. Não que você fosse andar 90, mas por que ele baixou para 70? Não que você fosse andar 70 na pista local, mas por que ele baixou para 50? Só que depois tem o período da noite. A justificativa é... Quantas pessoas poderiam andar... A questão dos acidentes, né? Vamos só dizer também, para pontuar, que é o ponto dele, está dizendo que vai diminuir os acidentes. É, é, vamos ver se vai... Será que é isso mesmo? Será que vai diminuir os acidentes todos? Deviam estar acontecendo à noite, então. Estavam acontecendo à noite? Porque durante o dia não se... Ninguém anda a 70 por hora. A 70 por hora, a linha é a 90. 90, então, nem pensar. O problema é que há uma... O problema do prefeito Fernando Haddad é que ele tem uma cultura, ele começou a desenvolver na cidade, em razão de grupos de militância, uma cultura anti-carro. Né? Hoje tem a turma que acha que o carro é o progresso que está destruindo a humanidade. Sabe aquele papo? Aquele papo... É um papo década de 60, um papo vestido de chita, chida em lão de couro. De que é o progresso. E aí tem uma cultura anti-carro que se expressa na maluquice das ciclofaxas. Quando eu digo maluquice ciclofaxa, não é porque eu seja contra ciclofaxa. Eu sou contra ciclofaxa e não tem bicicleta, por exemplo. Né? Isso é super importante, porque tem um cicloativismo, vamos dizer assim, que você não pode falar mal de ciclovia. Não. Não se atreva a falar mal de ciclovia. Não, o problema é o seguinte, eu não tenho nada... Sendo que não é ser contra ciclovia. A ciclovia, inclusive, reflete o grau de civilidade que existe em uma cidade. O problema é a maneira como é feita, o lugar onde é feito. As ciclofaxas nas quais os ciclistas não andam porque senão eles morreriam. A ciclofaixa é puro buraco. Pega uma ladeira em Perdizes, né? Pega uma ladeira em Perdizes. Tem uma ladeira em Perdizes. Tem uma rua ali que chama Amariles, acho no Pacaembu, que é um troço assim. É, no Pacaembu, no Morumbi. É um troço assim. Ninguém sobe e se alguém descer vai quebrar a cabeça. Então, assim, virou uma maluquice, ele vai multiplicando. Tem ciclofaixa em cima de calçada, tem ciclofaixa com corte no meio. Começa no nada e leva a lugar nenhum. Começa no nada e leva a lugar nenhum. Para fazer, vamos fazer, vamos fazer. Então, tem uma cultura anti-carro. Cultura anti-carro que levou outro dia a especulação de proibir ônibus de andar na Paulista no domingo. Quando você proibiu ônibus de andar na Paulista no domingo, você está impondo o sacrifício às pessoas que precisam daquilo. Inclusive, os pobres, que não têm carro também, que vão ter que fazer baldeação. Então, virou assim, ah, ocupai Paulista, ocupai Minhocão, como é que é? A Paulista, vamos ocupar a Paulista. Ocupar a Paulista, quem vai ocupar a Paulista de quem? Vai tomar a Paulista de quem? Tem dono. De quem? Do povo? Da população? Então, tem essa cultura anti-carro que está refletindo nessa história da marginal, aí ele vai e diz assim, olha, se não der certo, a gente volta. A cidade não é assim, né? Tudo isso tem custo, tem custo, inclusive, para botar placa, para botar essas coisas todas. O Haddad tem uma certa mania de... Ele quer que as pessoas se lembrem dele, mas isso não é bom da forma como ele faz. É como o juiz que aparece muito em jogo, literalmente. Se o juiz aparece pouco, provavelmente ele é bom. E deixa o jogo fluir. Não, ele quer aparecer. E eu fiz uma comparação, o Marques tirava muito sarro com o Marques, no livro Ideologia Alemã, ele fala, bem, por que é que na disputa entre a Alemanha e a França pela Alsácia-Lorena, a Alsácia-Lorena acabou ficando com os franceses, e não com os alemães? Ele diz assim, sabe por quê? Porque os franceses, quando eles tinham que pilhar alguma coisa, eles pilhavam o Estado alemão. Os alemães não, ele está atacando o dialismo alemão, eles preferiam pilhar a filosofia francesa. Então, assim, os franceses, quando ocupavam a Alsácia-Lorena, eles colonizavam a Alsácia-Lorena. Os alemães tentavam convencer a população da superioridade do seu pensamento. O Haddad tem essa mania de querer convencer as pessoas da superioridade do pensamento dele, independentemente das coisas funcionarem ou não. E elas não funcionam. Não funcionam, e ele não se dá por achado. Ele não está nem aí. meia dúzia de radicais, de radicais, desses grupinhos, militantes, dizem para ele que é, que é, que é, e aí, então, ele passa a operar, e aqui vai uma outra questão de que é de fundo político e, ousaria dizer, sociológico, essa nova esquerda, as novas esquerdas, elas deixaram de ter aquele sonho de ser esquerda de massa, de ser esquerda trabalhada, ou era da população, até porque a classe trabalhadora mudou. Essa nova esquerda, ela é a esquerda dos ismos, né? Ela é a esquerda das minorias. Então, assim, eu sou ciclista, eu maximizo meus valores, acho que eu realmente represento a modernidade civilizatória, e quem está contra mim é atrasado. Aliás, uma palavra que o prefeito usa muito para desqualificar as pessoas que discordam dele. São pessoas atrasadas. Então, quem não pensa comigo está atrasado. Eu pertenço à minoria gay militante, não estou falando de gay, gay, gay militante, sindicalismo gay, eu represento o sumo da civilização e tal. Aqueles que estão contra os meus valores, portanto, também estão atrasados. Eu represento a minoria negra? Olha, a mesma coisa, eu estava esperando para almoçar domingo, num restaurante, aí passou uma passeata pela Consolação, eu estava no Atravessa da Consolação, passou uma passeata, e o lema da passeata era negra sim, mulata não. Negra sim, mulata não. E negro sim, mulato não. E não é que eles estivessem incomodados com a origem da palavra mulato, que realmente não é uma origem decente, historicamente falando. Mas, não era isso. É a ideia de que não existe mestiçagem no Brasil. Entende? Que a mestiçagem no Brasil é uma forma de esconder a violência racial. Então, num país que tem 7, menos de 7% de negros retintos, acho que uns 42% de branco, e quase que o resto da totalidade de mestiços, um de índio, acho perto de dois de orientais, não sei. Então, assim, não, tem de ter uma população negra de 50% de negros. Não, mas peraí, minha mãe é negra, meu pai é branco. Eu sou negro ou sou mestiço? Não, você é negro. Bom, mas você pode ser tão negro quanto branco. Ah, não, mas nós estamos falando de um conceito sociológico. Bom, também. Então, aí eu vou ter que ver a renda. De novo, se você não compartilha deste valor racialista, então, de novo, você é atrasado. O prefeito vive nesse universo da militância. Esse universo da militância não tem povo. Esse universo da militância não tem povo. Então, hoje, eu não tenho dúvida, o PT perdeu a periferia de São Paulo que ele tinha. Perdeu. Perdeu porque o prefeito é dessa minoria ilustrada, subintelectualizada, porque se fosse intelectualizada mesmo não estava nessa. Essa reeleição dele vai ser difícil. E aí, eu acho muito difícil porque ele irrita as pessoas. O Tudeu recebeu um meme que é muito a cara dele, dizendo assim, era ele dizendo Olá, Paulistanos, estou vendo como vou atrapalhar a sua vida hoje. É um pouco a sensação que ele passa. Como é que eu vou atrapalhar a sua vida hoje? Né? É... Na periferia, no centro estendido, já começo da periferia, já chegou a ciclofaixa também. O comércio reclama muito. Tem ciclofaixa passando na porta de escola. Então, não tem critério nenhum. Não houve as pessoas. Houve a militância. E aí, então, os ciclistas, eu conheço, inclusive ciclistas organizados, assim, vocês com essa conversa atrasada de novo, não veem o futuro. Não eu vejo o futuro, mas eu vejo o presente. Né? Os esquerdistas têm a mania de propor grandes soluções para a humanidade de longuíssimo prazo. É um pouco uma das diferenças com os conservadores. Eu me considero um conservador. A gente quer soluções. Olha, se a vida melhorar, está ótimo. Né? Não queremos resolver o homem desde o começo, desde o fim. É um pouco a perspectiva que a esquerda tem. Não, nós temos que refazer o homem, reengenharia. Só fazem porcaria. Por isso que depois, quando historicamente lhes é dado fazer as coisas, eles matam milhões. Não estão nem aí. Porque, ah, não, estamos planejando. Faça as coisas que funcionam. Tornem a vida das pessoas melhor, mais agradável. Claro, pensa o longo prazo também. Então, a ciclofaixa é uma solução, menos carro, mais bicicleta? Excelente. Então, comece a implantação, comece conversando com as pessoas, comece educando as pessoas. Dá pra fazer as duas coisas. Dá pra ser agradável, dá pra melhorar a vida das pessoas e dá pra pensar o futuro. Mas esquerdistas não querem saber disso. Eles querem mais convencer a gente que eles estão certos do que de provar que são eficientes. E como eu falo, caramba. Muito bem, a produção já me deu um monte de bronca aqui. Ah, a produção, da Ibope. Fica tranquilo. Olha só, Reinaldo, só pra lembrar antes da gente encerrar que a gente continua lendo aqui o que o pessoal manda pra você e aqui o Jean Delone tá lembrando que em Cuiabá também começaram as ciclofaixas. Ah, sim, vai começar. Como eu não sei exatamente se lá em Cuiabá a coisa tá sendo feita direito ou não. É, mas eu garanto que Cuiabá, eu nunca fui a Cuiabá, mas eu garanto que Cuiabá deve ser um pouquinho mais plano que São Paulo. É bem, a área de São Paulo que só, olha, quem nunca veio a São Paulo tem de vir pra saber os lugares onde esse senhor põe ciclofaixa, porque quando você vê lá no Rio de Janeiro, na praia, não sei o que, funciona. Agora, aqui... muito bem, Rinaldo, obrigado. Obrigado, até segunda, prometo falar menos na próxima. O Aqui Entre Nós termina agora, na próxima segunda-feira, o Rinaldo Azevedo tá de volta, nós não vamos deixar ele sair de férias não, viu? É. Até mais. Até mais, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.